O propaganda da água com gás Caralho, o que você já fez de eu, a água com gás é ruim mesmo O propaganda da água com gás dele, o boleiro Ô meu, vocês estão filmando É boi, é boi Mas não vem quando eu deixei minha filmando aqui já Já deixei já filmando Tá morrendo lá, caralho Você é droga de roupa aqui mesmo? Não era burro?